E aí galera, foi aqui que eu ia fazer um vídeo da Eletra Aqui ó, aqui é só o chicotinho dos lanternas A gente passa tudo certinho que já deixou do engate Certo, aqui ó Esse fio aqui eu compro aquele cabo PP 6x1, que as lanternas aqui é LED E mesmo que o bolão eu não sei se é mais que 6x1, tá? Vem passando aqui ó Aqui da Da ventoinha, eu já pus direto o postinho do alternador A cebolão aqui manda um negativo Pô, já lá ó Esse aqui eu não vi calcante que esse porta-fuzil grande não, tá? Os do motor aqui ó Já vem um chicote separado Tudo nas coisinhas separadas Esse aqui depois eu passo aos baguetes Vem o preto, vem o branco Esse aqui é tudo um milímetro também, ó O do alternador passa esse aqui de 10 Levo, leva aí pra bateria Traga aí por aqui ó Levo lá na bateria e já leva o motor de arranque Aqui eu ponho um relé pra motor de partida Esse aqui é o chicote do motor, tá? Da parte do motor Aqui tem luz do alternador, temperatura, conta giro Tá? Luz de óleo, tudo aqui Eles vem... Aqui eu já fechei aqui pra frente Mas eu vou te mostrar aqui mais na frente Aí aqui ó Já vai chegar o chicote das lanternas separadas Que é o capo PP E o chicote do motor, ó Certo? Aqui eu pus um relé de farol Que é o farol principal e esses dois milhas E os farolzinhos pequenos que vai aqui E o de trás Eu ponho o relé separado Essa caixa fusível é do Uno Aqui eu vou tirar os fios tudinho ainda Vou deixar só os que aproveitam Eu deixo uns quatro fios sobrando Pra quando for ligação Alguma luz a mais Esse triciclo de aléio conta esse painel Eu pus a luz de óleo Luz do alternador Aqui eu vou trocar essa capinha Aqui eu boto azul pra ser a luz de farol alto Tá? Aqui já tem os painelzinhos, ó Certo? Vou mostrar aqui na frente Isso aqui depois eu fecho Vai ficar o chicote fechadinho Tudo certinho, ó Olha os farol Aí a caixa fusível do Uno Vem os fios tudo separadinho Com os desenhos do que você quer, ó Tá? E aqui ainda tem umas opções Eu vou botar os terminalzinhos, ó Eu ponho os relés tudo aqui, ó Relé de seta Relé de buzina Relé dos farol de milha de trás Relé dos farol de milha de pra frente Então não fica aquela Relé zaiada caindo pros cantos Tá? O único relé que fica separado É o motor de arranque Que eu deixo atrás É isso aí, ó A ideia boa de usar Pra as lanternas É fazer igual eu faço Trazer um cabo separado Cabo PP Seis por um Você já traz tudo Separadinho das lanternas Aqui no farol dianteiro Eu já faço os aterramentos É aqui, ó Que aí vem menos fio Aí, ó Aqui agora eu vou escutar A posição melhor De eu prender ele Pra quando virar o guidom Ele não ficar dobrando o fio Isso aqui nunca pode ficar dobrando Tá? E se tiver alguma solda Nesse caminho Com certeza quebra, tá? Nunca põe solda Nunca estanha os fios Nesse pedaço Se for estanhar Você estanha Aonde fica fixo Principalmente moto Que sacode muito Quebra muito fio Mas é isso aí, ó Pra quem quer fazer E elétrica do triciclo A melhor forma é essa hoje E aí aqui eu também Puxo lá pra frente, ó Dois positivos grossos Um aqui que vai alimentar a partida E o outro positivo aqui Que vai alimentar os farol Tá? Farol, som Esse aqui alimenta lá na frente Aterramento Sai aqui Vai um Pra carcaça do câmbio Que já vai junto pro motor E o outro vai pra Pra puxar assim do triciclo Pessoal Só mostrando pra vocês aqui Como é que ficou o meu chicote Eu botei os componentes Tudo perto do outro Botei a bobina Perto do distribuidor E mais aqui embaixo Eu botei aqui O módulo Então O meu chicote ele ficou pequenininho Ficou mais ou menos Com meio metro Aqui vocês podem ver aqui A entrada aqui Dei pra bobina Aqui pro distribuidor Vou baixar aqui Por baixo pra vocês verem aqui 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 é a conexão do Esse amarelo aqui É que vem lá do 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 Velocímetro Que vai fazer a leitura do RPM Esse vermelho aqui É o que vai alimentar A A bobina Tá Essa outra conexãozinha aqui Que eu fiz aqui É exatamente O corta-corrente Tá Eu optei Botar o corta-corrente No Fio negativo Da bobina Tá Vocês podem ver aqui Fiz tudo com Conexãozinha Pra quando precisar De montar Tirar Não precisa tá cortando o fio É só desencaixar E deixar no jeito É só uma amostra De como é que ficou O meu Tá E de repente Alguém tá com dúvida De como montar aí Seu chicote A ideia é essa É botar tudo pertinho do outro Assim Que é pra Ficar Com menos fio Tá E ficar mais Perto de você Ver qual o problema Um para o outro E De repente também Fazer a manutenção É isso aí Até mais a todos Boa noite E aí E aí E aí E aí Olha pessoal, instalação muda concluída, interrompidou. Corta a corrente, acionamos o motor de partida, esse botãozinho aqui não sei o que está acontecendo, acho que está meio cedo e está travando, mas está funcionando normal. Aqui vou de montagem só para botar um ódio, pode ser que entrou coelho aqui dentro, mas também já está ligado o RPM, e eu tive que tirar o tanque, mas é só ligar lá embaixo também já está marcando a boia, então agora vou botar só o ímã lá na frente para concluir a parte do velocímetro. É isso aí, vou botar um sai, até mais a toda. Obrigado. 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 Obrigado.